Música Galera ao Virrubro, no programa de hoje o nosso convidado é internacional, o nadador Milan Ferranti, da Eslováquia. Vamos conferir as imagens? Música Oi pessoal, sou Milan Ferranti, que é meu nome. Sou da Eslováquia, de Bratislava. Tenho 34 anos. Sou policial e moro lá na Eslováquia, mas agora sou aqui nas férias com minha esposa, porque ela é recifense. E agora estou treinando aqui, porque eu preciso preparar para os Jogos Mundiais da Polícia e Bombeiros. E por que você escolheu pelo time do Náutico aqui, a equipe do Náutico, o Parque A4 do Náutico para treinar? Foi muito fácil, porque é uma família da minha esposa, um dos membros que trabalha aqui, seu nome é Claudio. E ele me ajudou a encontrar uma piscina aqui para treinamento, então foi uma escolha muito fácil de treinar aqui no Náutico. Eu gosto muito do Náutico. Náutico é um grande lugar para férias, para férias. Eu moro aqui há alguns anos atrás, eu estudi na Universidade Federal, língua portuguesa para estrangeiros. E eu gosto muito do Recife. Náutico TV é um 100% emoção. Música